Eu tive tanta decepção, nem no movimento social eu vejo que aqui são quantos ativistas e tal. Eu sei que tem muita gente que quer o bem do mundo mesmo e está disposta a se sacrificar por isso. Mas eu acho que é na arte que está a esperança do mundo. E é por isso que eu não saio, sabe? Esse é o meu sentido de vida. O trabalho aqui é o meu trabalho com arte. A gente tem uma diretriz de produzir arte aqui na região, que é um espaço também de militância aqui no meu trabalho. Na arte é feito também. A resistência de um grupo de grafite que não está contaminado com esse desespero em aparecer na mídia hoje, que muitos grafiteiros hoje têm. E também de fazer parte de um festival de rock que vai na contramão de tudo que se pensa de cultura alternativa na Baixada, que faz evento numa praça. Que é dificílimo, que é abandonada pelo poder público. Todo mundo acha que é os roqueiros lá da praça que usam drogas lá e aí estragam a vizinhança e tal. A gente foi lá e fez evento lá, vai voltar a fazer evento, vai dizer, não, não é a galera, é o mundo que é assim. Só que a gente tem que ocupar com arte, tem que ocupar com coisas boas. Enfim, e vários contramão aí que eu vou, porque eu acho que é só aí que tem que ter uma esperança. Apesar de que eu faço parte do movimento social, do ativismo, que é uma coisa que nasceu em mim, né, que quando a pessoa nasce assim, não adianta eu voltar. Eu já pensei várias vezes em desistir, arrumar um emprego normal e tal, mas hoje eu já me entendi, né, você também já tem 30 anos, você se entende um pouco. Não, desde que eu faço, não tem jeito.